Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender algumas frases em inglês para usarem hotéis. How can I help you? Em que posso ou poderia ajudá-lo? I'd like a double room for three nights, please. Eu gostaria de um quarto de casal por três noites, por favor. Do you have any twin rooms available? Você tem um quarto com duas camas disponíveis? Have you got a single room for tonight? Vocês têm um quarto de solteiro para hoje à noite? We have a booking in the name of Brad Pitt. Nós temos uma reserva no nome de Brad Pitt. What name is the reservation under? A reserva está no nome de quem? I booked a room through an agency. Eu fiz uma reserva por uma agência. How long will you be staying? Vocês vão ficar por quanto tempo? How much does it cost per night? Quanto que está a diária? Is breakfast included? O café da manhã está incluído? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! E se inscreva no canal Melhor em Seu Inglês.